O pai está cortando o cacho-banana aqui, o Maniboni me catracou aqui, olha lá. Nossa Deus, que bicho feroz, hein? Pai, esse dia vem pegar, olha lá, olha lá. Olha lá onde o Maniboni me pegou, olha lá. Aqui, olha lá, olha lá. O Maniboni me catracou aqui, olha lá. Está vendo ali? Pai, os bicho me catracaram. Olha a merda, sou. Que merda, rapaz. Dá de ver demais, amor. Dá de ver demais.